É isso aí amigos antenados do meu canal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam aí do outro lado da tela assistindo esse vídeo maravilhoso. Aqui quem fala é Rodrigo Nogueira, titular do canal Rotas Nordeste. Você que é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sino para receber meus vídeos semanais. É o seguinte, vamos falar daquele checklist básico, tá bom? Que a gente deve fazer antes de viajar, antes de pegar a estrada, levando em conta que muita gente faz o seu planejamento para fazer sua viagem de férias, aquela viagem dos sonhos com a família. E é isso aí, eu estou aqui em Lauro de Freitas, o meu QTH de origem. Hoje é domingo. Você pode ver aí que o fluxo já está intenso, são precisamente 7 horas e 40 minutos. O lance é o seguinte galera, você vai fazer a sua viagem, você deve ter planejamento, tá bom? Então, existem técnicas e ações básicas que você pode evitar possíveis problemas. É interessante sempre, antes da sua viagem, você conferir as lâmpadas dos faróis, tá bom? As lâmpadas das setas de sinalização, ver se está funcionando tudo direitinho. As lâmpadas dos faróis de milha. Você tem que saber, ao certo, a especificação do tipo de lâmpada. Se é H1, H4, H7. Aí você leva 3 de reserva, tá bom? Porque de repente você observou aí que queimou, já evita tomar multa. Você faz a substituição, então se tiver preguiça ou não souber, pare em um local. Procure alguém que possa fazer isso. Tá bom? Você confere a água do reservatório, do limpador de para-brisas. Você confere também a água do radiador, tá bom? Do sistema de arrefecimento. Ambos os compartimentos aí, tanto do limpador de para-brisas, bem como do sistema de arrefecimento. Constam lá a marcação, tá? O nível mínimo e o nível máximo. O compartimento de fluido, de freio, é interessante. Você olhar, porque muitas das vezes a informação não chega no painel, tá? O problema, o nível do óleo e tal. Porque a boia, muitas das vezes trava, então de repente conectou ali o soquete e começa a dar problema. E você fica sem saber que está sendo necessário completar o óleo. Salientando que todo aditivo, todo óleo, todo composto lubrificante, você deve seguir a especificação do seu manual. Tá bom? Você confere o nível do óleo do seu veículo, a vareta, tá bom? Você extrai aquela vareta, dá uma limpadinha com pano, com papel, com esponja, alguma coisa do tipo, uma flanela. Introduzo novamente e quando puxar você vai ter informação do nível do óleo. É interessante fazer isso aí, tá bom galera? Toda afiação do veículo ali na parte do motor, na parte da bobina, cabos de vela. Ela é bom você dar uma chacoalhadazinha, uma conferida, para ver se tem algo solto. Porque isso aí, de repente, você até com lacre consegue conectar ali e fixar, tá? Tirar alguns fios que estão muito próximos ali da saída dos gases, da parte muito quente ali, para evitar até um derretimento, alguma coisa do tipo. Então é interessante você dar um afastado de alguns fios aí. Principalmente quando trata-se de viagem longa, que você vai estar em excesso de temperatura, sempre, em condições extremas, sempre. Então tem que se antenar com essas possibilidades, tá bom? É interessantíssimo você ouvir o barulho do motor, que muitas vezes é um ruído diferente, você já vai ali rapidinho, procura um mecânico. Vale salientar também, pessoal, que esse procedimento aí é um checklist basicão, tá bom? Isso aí deve ser feito, é óbvio. Posterior à sua manutenção preventiva e corretiva. Eu não estou dizendo que o carro, do jeito que tiver você fazendo isso, você vai estar apto para viajar, não. Isso aí é obrigação do motorista. Estou falando aí, estou considerando o carro aí apto para trafegar, tá bom? Para evitar que o carro do cara está lá há séculos e o cara vai fazer isso, acha que está bom. Não, tem que fazer a manutenção preventiva ou corretiva. E posterior a essa ação, tomar essa medida aí, que é de praxe. Tá bom? Aí você confere, tá? Está funcionando tudo direitinho. Aí você vai lá no step. Vê se está calibrado. Confere o macaco, chave de rodas, triângulo. Dá uma olhadinha na estrutura veicular, tá bom? Abaixa um pouquinho ali para ver a suspensão. Vê se tem alguma coisa anormal, algum vazamento de óleo na suspensão. Porque muitas das vezes a suspensão está com vazamento, está com problema e aí chega na curva, você não vai ter a aderência que deveria ter. De repente vai precisar fazer uma frenagem e já sabe, vai perder e o acidente vai acontecer. Então são detalhes mínimos que trazem uma grande diferença positiva, tá bom? Grandes resultados. Então a gente tem que se antenar com tudo que pode acontecer. Não é confiar não, achar que o carro não quebra. Todo carro quebra. O carro foi feito pelo ser humano, está suscetível a defeito, a problema. Então cabe a cada um de nós como seres humanos, é óbvio, né? Como condutores, ficar atento aí com essas possibilidades. Com isso promovendo a paz, trazendo segurança, comodidade na estrada de modo geral. Uma dicasinha básica, coisa simples mesmo, tá bom? Aí no dia seguinte ou então o dia anterior da viagem, você checa ali a libra dos pneus, tá bom? Então cada aro, existe a especificação. Aro 15, geralmente 32 libras. Aro 13, 30 libras. E assim sucessivamente. Tem que respeitar a libra. Existem veículos que no manual, tá dizendo lá. A condição para três pessoas, X libra. Para só com condutor, X libra. Carro pesado, tantas libras. Então é bom você se adaptar a esse conceito de dirigibilidade, porque nada foi feito aleatoriamente. Então vamos seguir o que está direitinho lá no manual, mesmo porque os engenheiros estudaram muito e sabem o que estão falando. Então não cabe a gente modificar, porque infelizmente a gente tem mania de modificar as coisas. Muitas das vezes a galera avisa muito a questão da estética, achando que a estética é primordial. Muito pelo contrário. A segurança é primordial. Então é coisa básica mesmo aí. Leve sempre algumas ferramentas, tá bom? Vamos aqui pegar o acesso à direita. Olhei no retrovisor, está tudo tranquilo. Então leve algumas ferramentas importantes. Alicate, chave prion, tá? Que é universal, você pode pegar ali toda a bitola de porca. Então, algumas chaves, canhão, chave ale, lacre, abraçadeiras, WD. Sempre ande com um pouquinho de óleo ali, o óleo que você utiliza, de repente pinta o problema, tem que completar, você leva. Um produto que eu levo também é o selante para sistema de arrefecimento, que muitos chamam de veda radiador. É um produto magnífico, importante, tá bom? Ele é eficaz. Ele é eficaz porque existem microfuros, tá bom? Que se tornam via de acesso da água do sistema de arrefecimento para a parte externa. E você só enxerga vazando quando o motor está frio, tá bom? Então, está ali gotejando, isso se for na parte inferior. Porque se for no bloco, na parte superior, então, na estrutura do radiador, quando o motor está quente, o espaço é tão pequeno da saída de água que você não consegue enxergar a água saindo. Porque é saindo e evaporando ao mesmo tempo. Aí você acha que está tranquilo. E a finalidade desse líquido é justamente você, quando adiciona ao líquido do arrefecimento que já está no radiador, aí ele vai passar por todas as micro ranhuras, toda a parte externa do sistema, com isso vedando os furos, tá bom? Mas vale salientar que não é eficiente, é eficaz. Isso aí apenas atende um sossego para um deslocamento, para na primeira oportunidade você fazer a manutenção. E também depende do furo. Não quer dizer que está lá um buracão, lá uma cratera, o cara vai conseguir resolver o problema com o vé da radiador. Não, isso aí é para pequenos furos, tá bom? De repente o problema ali na válvula termostática, de repente ali o rolamento da bomba d'água, alguma coisa do tipo ali, que de repente está vazando um pouquinho. Então, tem que ir nesse sentido de solucionar o problema, entendendo que dessa forma, solucionada com esse produto, você vai ter a autonomia de mais alguns quilômetros para parar na cidade próxima, para com isso fazer a respectiva manutenção. É uma coisa simples e básica, galera, tá bom? Estamos aqui passando em frente ao Senai Cimatec, na Avenida Orlando Gomes. Já estamos em Salvador. Tá bom? Espero imensamente que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe todos, saudações e até os próximos conteúdos. Até os próximos conteúdos.